Gente, eu estou em Curitiba, no Jardim Botânico, cartão postal da nossa cidade, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Na verdade, essa é a primeira de uma série de três palavras. Nós vamos nos basear na declaração do Senhor Jesus, lá em Mateus 7, versículos 13 e 14, quando ele fala de uma porta e um caminho, uma larga e uma estreita, um que conduz à vida e o outro que conduz à perdição. Obviamente, quando o Senhor Jesus fala de uma porta e um caminho que conduz à vida, ele está falando da vida cristã, da nossa relação com Deus e da salvação que nos é proposta. E ele nos informa que a vida cristã se divide em três etapas, porta, caminho e alvo. Nessa primeira palavra, nós vamos conversar a respeito da porta. Na outra palavra da sequência, nós vamos falar a respeito do caminho. E na terceira, nós vamos compartilhar a respeito do alvo. E a soma desses entendimentos certamente vai produzir algo especial no seu coração. Fica comigo e nos próximos minutos, nós vamos conversar sobre a porta. O Senhor Jesus diz em Mateus 7, 13 e 14, Aqui o Senhor Jesus está falando a respeito de duas portas, dois caminhos com dois destinos diferentes. Mas, embora a gente possa destacar que um é estreito, o outro é largo. Por um, entram menos pessoas, por outro, vai mais gente. Embora a gente possa destacar aquilo que eles têm de diferente. Um conduz à perdição, o outro à vida. O que os dois têm em comum? É, na verdade, início, meio e fim. A palavra de Deus nos fala sobre essas três etapas dentro da vida cristã, da mesma forma como é apresentada nessa ilustração do Senhor Jesus. Ele fala a respeito de uma porta, ele fala de um caminho e ele fala de um alvo. É muito importante que a gente entenda essas três perspectivas da vida cristã. Até porque, em cada uma dessas etapas, a maneira de Deus lidar conosco, a maneira de interagirmos com Deus é completamente diferente. E a soma dessas três etapas, na verdade, vão nos levar a viver à plenitude daquilo que Deus tem. Nós vamos falar nessa primeira palavra a respeito da porta. Obviamente, Jesus fala de uma porta. O caminho para o reino de Deus não é trilhado sem que haja uma entrada formal. E nós precisamos entender essa declaração da porta. Aliás, no evangelho de João, no capítulo 10, o Senhor Jesus diz com toda clareza, tanto no versículo 7 como no versículo 9, ele diz, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá, achará pastagem. Então, ele se revele a si como a porta e ele fala que passar por ele a porta vai nos colocar nesse caminho que conduz à salvação. Mas o caminho não poderá ser trilhado, a menos que eu e você atravessemos primeiro a porta. No evangelho de João, lá no capítulo 3, Jesus tem uma conversa com Nicodemos, um mestre em Israel. E a declaração de Jesus a Nicodemos é que se alguém não nascer de novo, se alguém não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Há uma entrada no reino de Deus. Muitas vezes as pessoas equivocadamente declaram, ah, todo mundo é filho de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Nós temos pessoas que são meras criaturas de Deus, foram criadas por Deus. Mas a posição de filiação que deveria pertencer a todos foi perdida. Quando a gente lê no evangelho de Lucas a genealogia de Jesus, a bíblia diz quem era filho de quem até chegar em Adão e a bíblia diz assim, Adão, filho de Deus. Quando Adão foi criado, estabelecido por Deus nessa terra, ele entra na condição de filho. Mas é evidente que o pecado roubou essa posição. Tanto que quando Jesus é introduzido na terra, a bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. A palavra unigênito significa único. Então, se ele entra nessa condição de filho único, não havia ninguém nessa condição de filho. Ela havia sido comprometida. Isso fica evidente lá no evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, quando a bíblia diz, Então, nós precisamos entender, há um momento onde nós entramos por essa porta, onde nós temos uma experiência de conversão a Cristo, onde nós vivemos um novo nascimento. E a partir do momento que atravessamos essa porta, algo vai começar a acontecer nas nossas idas em relação a Deus, a caminhada cristã e a plenitude de salvação que ele tem. Mas é importante diferenciar não só a necessidade dessa experiência de conversão, mas qual é o nível de interação que nós temos nessa hora. Por exemplo, nós temos um ensino antigo, religioso, de que as obras são muito importantes. E, de fato, elas são, mas eu vou destacar a importância delas no próximo vídeo da série e não necessariamente agora, nesse momento. Enquanto falamos da porta, há o que nós precisamos entender é que não existe boas obras que te façam atravessar essa porta. Muitas pessoas acreditam que as boas obras têm um papel na salvação. Não, isso não é verdade. Elas são importantes na vida cristã, depois de termos passado a porta, enquanto estamos trilhando o caminho em direção ao alvo. Mas, na hora de passar a porta, a palavra de Deus diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. A Bíblia diz isso não vem de vós, é um dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós precisamos entender que, nesse momento, não há obras, não há mérito. Aliás, a definição de graça é justamente essa, é um favor imerecido. É algo que Deus nos propôs gratuitamente em Cristo Jesus. É uma experiência que se recebe pela fé. Só se entra pela porta, através do arrependimento e de uma atitude de fé. Aliás, não foi essa a mensagem que nós encontramos nos evangelhos? Quando o Senhor Jesus aparece pregando, Marcos 1, 15 diz o seguinte, arrependei-vos e crede no evangelho. O Senhor diz, o reino de Deus é chegado, o tempo está cumprido. E a mensagem era arrependei-vos e crede no evangelho. Nós não pregamos só uma mensagem de fé, nós pregamos uma mensagem de arrependimento. Essa foi a mensagem de João Batista preparando a chegada de Jesus. Essa foi a mensagem que Jesus anunciou. Essa foi a mensagem que ele ordenou aos seus apóstolos anunciassem. Então, continua sendo a forma através da qual as pessoas se enxergam. Embora nós precisamos reconhecer que, de um lado, foi Cristo que morreu por nós e pagou a conta dos nossos pecados, o homem precisa reconhecer o motivo pelo qual Cristo teve que morrer por nós, que é justamente o de que nós somos pecadores, não podemos resolver nossa condição de salvação só a Deus e temos que nos arrepender dessa condição de pecado. O arrependimento é o reconhecimento da nossa condição, da nossa distância de Deus, da nossa incapacidade. Mas, junto com o arrependimento, nós precisamos aplicar fé. Aliás, em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 2, a Bíblia diz que é pela fé que nós temos acesso à graça. Então, como se passa pela porta? É uma manifestação da graça de Deus, sim, mas o acesso à graça e à fé. Arrependimento e fé é o que nós precisamos para entrar pela porta, não há necessidade de obras. Aliás, precisamos entender outra coisa. Há uma experiência de santificação inicial, nesse momento, naquela atitude de arrependimento e fé. Nós podemos experimentar e desfrutar do que é classificado, lá na palavra de Deus, de uma experiência de santificação. O apóstolo Paulo escreve, na Epístola aos Coríntios, ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, pretérito, ao que já aconteceu no passado. Aliás, ele diz no capítulo 6 da sua primeira Epístola, lá no versículo 11, Tais fostes alguns de vós, falando da condição de pecado, ele diz, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Há uma santificação inicial. Agora, essa limpeza que acontece quando passamos pela porta, ela não é a obra completa. Essa santificação inicial é apenas parte do processo. Ao longo do caminho, há algo mais a ser experimentado. As obras não têm participação nenhuma na hora de passar pela porta, mas na próxima palavra nós vamos mostrar que elas são importantes ao longo do caminho. E nós precisamos também entender a ação do Espírito Santo na hora de passar pela porta. É só pelo Espírito de Deus que o homem pode alcançar a salvação. No momento do arrependimento, que nós falamos que é necessário, João 16, palavras do Senhor Jesus, diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Se tem a parte do homem se arrepender, tem a parte de Deus e quem opera isso é o Espírito Santo. Agora, no momento do novo nascimento, que é a entrada pela porta, é a experiência do novo nascimento, a palavra de Deus também fala que nós experimentamos o lavar da regeneração do Espírito Santo. É ele fazendo isso em nós. Mas é só depois de passar pela porta, nascer de novo, que o Espírito Santo passará a habitar em nós. Efésios 1, versos 13 e 14 diz que depois que recebemos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, depois de termos crido no Senhor, recebemos o selo do Espírito. Antes disso, não tínhamos esse nível de envolvimento com a pessoa do Espírito Santo. Há uma obra dele nos levando ao arrependimento, sim, mas não há morada dele em nós. Em João, no capítulo 14, o Senhor Jesus diz que convém que eu vá, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro consolador. Ele diz o qual o mundo não conhece nem o pode receber. Então, enquanto estamos, mesmo que sendo trabalhados pelo Espírito Santo para o arrependimento, mesmo que iniciando aquela correspondência com Deus de arrependimento e fé para o novo nascimento, Ele ainda não mora em nós, a interação com Ele é uma. Depois de passarmos pela porta, Ele estará habitando em nós e Ele vai nos liderar ao longo do caminho. Reconhecer cada uma dessas etapas nos ajuda a entender o que Deus faz em cada uma delas, o que nós precisamos fazer interagindo com Deus e também nos ajuda a entender que há coisas distintas nos aguardando nas próximas etapas do caminho. Eu quero, nesse momento, te encorajar a passar pela porta, se você ainda não fez, entregando sua vida a Jesus e a entender que, se você já fez, isso não era o alvo em si, é apenas o início de uma jornada que vai te conduzir ao alvo. Eu espero que você possa acompanhar essa série de palavras e entender não só a experiência da porta, mas também a do caminho e também a do alvo. que o Senhor possa, de fato, abençoar o seu coração, te levando a um entendimento prático. Acredito e vou insistir nisso. O Senhor Jesus não teria dividido a vida cristã nessas três etapas se nós não precisássemos desse entendimento e se ele não fosse útil para nós. Então, que você, de fato, garanta passar pela porta, se você ainda não passou, e depois de passar, entender que ainda não é hora de parar. Há mais a ser alcançado, há mais a ser conquistado. E a minha oração é que o Senhor te conduza nessa jornada até que você alcance o alvo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.